Música Bom, é um dia de comemoração e um dia de lançamento do Marina Complexo Náutico Comemoração, porque é a primeira etapa vendida E lançamento, lançando a segunda etapa E eu tô aqui com o casal, a Maura e o Jorge, que começou tudo, né? Maura, foi sonho dele? Foi seu? Foi, foi um sonho já de algum tempo dele Que graças a Deus, estamos muito felizes de já estarmos na segunda etapa Bom, você sonhou mesmo e realizou? Eu falo que a gente sonha sozinho, é um sonho, mas várias pessoas sonharam juntos e virou realidade, né? Então isso só foi possível devido a essa equipe maravilhosa que tá junto conosco Que conseguiu viabilizar esse processo, então... Vamos contar um pouquinho, né? A segunda moradia é na beira do rio, de passar o fim de semana, descansar Conta um pouquinho do conceito, tudo que tem lá Olha, é um complexo turístico Primeira coisa é um complexo turístico Tanto que o nome é esse, é um complexo turístico Inclusive a nossa concepção foi uma segunda moradia, mas com qualidade da primeira Não é aquele ranchinho abandonado É organizado, é um condomínio fechado, com infraestrutura Nós vamos ter restaurante, marina, áreas de compras, né? E toda uma infraestrutura de lazer E ao lado do Náutico Clube Fronteira Quer dizer, um parque aquático com seus conceitos E isso atrai E com a beleza que Deus nos deu Que é a represa de Marimbondo Que aí é uma coisa espetacular A ImobShare, ela é uma empresa de desenvolvimento O nosso segmento no ramo imobiliário Principalmente segunda moradia Então a gente participa de todo o processo Começa já com a pesquisa Que é o primeiro passo de tudo Para poder desenvolver um produto Pensado principalmente pelo público Que 95% é o público rio pretense Então a gente faz todo o processo Desenvolvimento, estratégia e lançamento imobiliário Participando do começo ao fim Do conceito, da concepção do negócio E Lucas, vocês fizeram pesquisa E o pessoal gosta de uma beira de rio mesmo, né? De fronteira, então? Demais Ali já é um destino Ali quando eu conheci Eu vim fazer essa pesquisa aqui Eu realmente fiquei assim Boca aberto Pela quantidade de pessoas que tem ali Já a segunda moradia Que tem uma residência Que até moram lá, né? Então foi uma surpresa E a gente diagnosticou algumas coisas Que precisavam ser melhoradas, né? Então o conceito que nós criamos Que é um complexo, né? A gente chama Marina Complexo Náutico Foi tudo pensado, né? Desde condomínio Como é que seria o conceito De um condomínio que pudesse atender Pensando no mall Que é um mall de conveniência Que são lojas de conveniência, né? Você precisava, por exemplo Um supermercado, uma farmácia Tudo isso Pode esquecer alguma coisa Quando for passear Que lá tem É, tem um grande diferencial Por exemplo, lá É o Marina Guarda Barcos Que tem todo um serviço lá também Que vai atender toda a região Não só o condomínio É uma Marina mesmo Isso, é uma Marina Com um pier muito bacana Então Quem está adquirindo Essa primeira e segunda etapa Ele vai ter um acesso privativo Tá? Mas vai ser um negócio comum Para atender todo o complexo E bora lá conhecer, né gente? Vamos Todo mundo convidado Pode vir E o palestrante da noite Que vai falar de vendas De um novo método de vendas É o Guilherme Machado Que vai deixar esse pessoal Ainda mais animado Do que já está, né Guilherme? É isso aí, Malu Primeiramente, parabéns pelo programa Saudar aí Seu pessoal de essa Muito feliz de estar aqui Pela primeira vez São José do Rio Preto Uma noite muito especial Uma noite de lançamento Uma noite de sucesso Hoje nós vamos verdadeiramente Compartilhar Uma nova forma de vender Eu diria entender melhor Quem é esse cliente Nesse momento De tantas mudanças Onde o corretor de imóveis A corretora de imóveis Passa a ter um papel Muito importante Na educação Desse cliente Na compra Do loja Na compra dos imóveis Então nós vamos falar Um pouco Dessa nova mudança Dessa nova jornada Do cliente Dessa nova jornada Do consumidor Boa Jandotiqui Nesse evento tão bacana O que mudou? Antigamente Eu digo o seguinte Antigamente Como é que era a venda? Era atendimento E venda Quem era O corretor O vendedor Tinha foco no produto Hoje Quem é o maior conhecedor Do mercado? Não é mais o profissional É a internet Porque quando o cliente Vem até você Ele já conhece muito Do produto Ou do serviço No qual ele vai contratar Então qual é o papel Desse corretor Ou desse novo profissional? É o entendimento Entender o que? Expectativas Frustrações Anseios Desejos Expectativas Então ele entende E depois ele atende Não tem mais a venda O papel do profissional hoje É a educação O empoderamento do cliente Para que ele tome A decisão de compra Eu não falo mais Isso é bom Isso é ruim Eu te mostro as possibilidades Dentro da sua realidade E você decide Se é o que você quer Eu estou aqui Para te servir Então essa mudança É muito forte Tenho certeza Que São José do Rio Preto Hoje passa por um momento Muito bacana Com esse lançamento novamente Da segunda etapa E mostra a força da economia E a força da confiança Do mercado imobiliário E no nosso Brasil Parabéns E tám'' Não tem mais a E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto